E aí galera, aqui é o Yoho novamente com mais um vídeo de King of Fighters Ultimate Match Online e também mais um vídeo da série Guia para Iniciantes. Nesse vídeo a gente vai falar sobre duas formações específicas, que foi um vídeo pedido aí por um brother, o Wang Pro, nos comentários. Ele pediu para que a gente falasse sobre Extinct e New 4 Souls. Então é iniciante, mas para intermediário, vamos dizer assim, quando você começa a ter acesso aos API 15 e começa a evoluir nas suas formações. Inclusive são formações que estão até hoje na data desse vídeo aqui, na data da gravação desse vídeo. Mas antes da gente ir para o conteúdo específico, só aquele lembrete, para caso você não seja inscrito, para que se inscreva no canal, divulgue aí nas suas redes, nos seus grupos, para ajudar o canal a crescer. Deixe o like e ative o sininho para que seja notificado toda vez que um novo vídeo do canal vá para o ar. Beleza? Então, última coisa, não esquece também de dar uma olhada nos canais dos parceiros, está aí na descrição, sempre estou trazendo gente nova com conteúdo de game mobile. De repente tem algum lá que interessa para você. Fechou? Agora sim, vamos para o conteúdo do vídeo. Vamos lá. Primeiro, a pergunta, por que eu preciso de uma formação para o meu time? Basicamente, para quem já viu os vídeos anteriores, já sabe a resposta, mas caso você não tenha visto, eu vou responder de novo, e depois você dá um confere aí na lista, nos vídeos anteriores, para ter mais informação a respeito. Mas, basicamente, formações foi o jeito que a empresa criou para proteger os seus personagens nos primeiros turnos. Porque o jogo começou com as formações que, se tivessem maior prioridade e começassem lutando, ganhariam, basicamente. Começou o jogo com essas formações que tinham 90% de chance de ganhar. Aí, as formações vieram para que você tenha alguma maneira de se proteger pelos primeiros turnos, e aí poder continuar revidando, etc. E aí, ter mais emoção aí nas batalhas, ter mais possibilidades nas batalhas. Possibilidade de formação, etc. Só que, claro, os personagens evoluíram, e vão evoluir ainda mais. Então, se você pegar nos servers chineses, por exemplo, os servers asiáticos, muitos times já não têm formação nenhuma. Porque os personagens, por si só, já aguentam o tranco dos primeiros turnos. E também porque as formações e a ideia do jogo mudou. Do começo, quando a gente teve as Bear Formations, a formação do Urso, de começo até hoje em dia e até onde eles estão, que já é o quinto aniversário lá. A gente está ainda aí engatinhando, pensando onde eles já chegaram. Então, é para isso que serviu a formação. E, até hoje, a ideia da formação é dar atributos extras para os seus personagens, para o seu time, nos dois primeiros rounds. Beleza? Então, é isso. Agora, tem vários tipos de formação. Nós já falamos sobre a Gênesis, falamos sobre a Force Souls normal com o Crazy Ori. Tem outras formações, né? Tem outros personagens também que se beneficiam, de alguma maneira, por uma específica formação. Por exemplo, o Baal ou a Kazumi. Eles também têm específicas formações que você pode também explorar. Mas, nunca foram meta. São só personagens que, caso você tenha um tipo de formação, se beneficiam. Então, eles se beneficiam ao invés de beneficiar seu time. Então, por isso que eles não foram considerados capitães ou metas. Então, nós vamos para o segundo conceito de capitão, de skill de capitão. Perfeito? Então, hoje em dia é fácil você saber se você tem ativa no seu time uma skill de capitão ou não. Então, você clica aqui. Eu também já tenho um vídeo específico falando sobre isso, né? Sobre as atualizações. Porque isso ocorreu recentemente. Se você está vendo esse vídeo na data de publicação. Você vem aqui no formation, né? Eles adicionaram recentemente. Você pode ver aqui do lado que está tanto uma interfere skill ativa quanto o captain skill ativa. Você clica aqui e ele te dá todas as possibilidades de skill. Seja essa do Flame QO, que é a New 4 Souls. Seja a Stinct Formation, que é com Stinct Ori. Seja a do Ignis, que é a Genesis. Ou do Crazy Ori, que é a 4 Souls normal. E aqui nós temos outras skills de capitão, que era cabeça de chave de formação. Que é do Adele para Bear, do Nameless para Turtle, do Terry para Tiger e do Grisaldi para Snake. E essas 4 aqui de baixo e essas outras aqui do Crazy Ori e Ignis, eu já cobri. Então, se você quer saber um pouco mais como é que funcionava isso. Está aí o link na descrição da lista. Você vai lá. Eu acho que é o terceiro e quarto vídeo dessa série. De formação e sinergia. Que vão tratar desses dois. Eu vou focar, como pedido, como vocês viram no título. Nas duas formações atuais, mais recentes. Logo mais sai o Mizushi. E aí a coisa vai mudar. Mas, por enquanto, essas duas são as vigentes. A New for Souls e a Stink. Stink veio primeiro. O Stink Ori veio primeiro. Então, muita gente migrou. E ela é uma evolução do Genesis. Por quê? Porque para ela funcionar, eu preciso do Stink Ori no time. E três personagens de uma Soul específica. Igual era com o Ignis na Genis. Então, eu preciso de três Tartarugas. Ou três Snakes. Ou três Tiger. Ou três Bear. E o Iori. Isso ativa a minha formação Stink. E o que faz exatamente essa formação Stink? Aí, aqui diz. Increase Res Rate. Aumenta a resistência. O Res Rate, vocês sabem. Resistência a dano. Que é excelente. Muito, muito bom. Um dos mais importantes status do jogo. De todos os aliados. Em 35% por dois rounds. Então, é muito forte essa formação. Por aumentar tanto a Res Rate. De novo. Eu sempre falei. É uma resposta para o início do combate. Então, por isso que elas duram dois turnos. Fechou? Então, além disso. Vai ter um efeito extra. De acordo com a sua formação. E isso daqui. Essa parte de baixo aqui. É só ativada. Depois que o Stink Teori. Abre o segundo portão. Ou seja, ele melhora a passiva dele com o Lake. O segundo portão. Quando ele faz isso. Você não precisa mais. De. Do Adele. Ou do Nameless. Ou do Terrier. Ou do Chrysalid. Porque o Iori passa também a substituir a skill de capitão deles. De cabeça de formação. Então, isso que é o legal. O Iori como um único personagem. Serve, vamos dizer assim. Como o Ignis com um capitão. Com um dos cabeças de formação antigamente. Então, sempre. Dois. É dois pelo preço de um. Vamos dizer assim. Sendo que. É diferente. O Ignis era bloqueio. Etc. Aumenta o bloqueio. Ele aumenta o res rate. Mas. A gente faz essa comparação. Sempre fizemos. Ele é uma evolução. Como eu disse. Do Gênesis. Então, se você for Snake. Se for uma Extinct Snake. Recordando. Extinct Ori. Mais três Snakes. O que vai acontecer? A chance de você dar skill. Skill. Dos seus personagens dar skill. Vai aumentar em 20%. E, além disso. Sempre que. Que seus personagens. Derem uma skill. Eles também vão recuperar. O HP. Legal? Então. Basicamente. Tem essa melhoria. Se você for. Um Extinct Snake. Se você for um Extinct Tiger. Aí o que acontece é que. O crítico. Dos seus personagens. Aumenta em 20%. Tá? Então. Bem simples. Bem straightforward. Dos. Dos Tortoise. Se você for. Um Extinct Tartaruga. Um Extinct Turtle. Do terceiro round. Em diante. Os seus personagens. Vão ganhar um. Unyielding Effect. Que que é isso daí? Vai aumentar o dano. Desses personagens. Em 30%. Por todo o resto da batalha. Então. Você é protegido. Nos dois primeiros turnos. Pelo aumento de resistência. E do terceiro turno. Em diante. Você passa. Os seus personagens. Vão passar. Dar mais dano. Quanto? 30% a mais. De dano. Pelo resto da batalha. Legal? Então. Por isso que. Uma das formações. Bem interessantes. Sempre foi. A Extinct Turtle. Extinct Tiger. Foi muito forte. Por causa dos críticos. Violento. E por causa dos personagens. A bem da verdade. Dos Tigers em si. Mas também. A Extinct Turtle. Foi bastante forte. E nós temos a Extinct Bear. A Extinct Bear. Faz com que. A recuperação de Raid. Do seu time. Aumente em 20%. Nesses dois rounds. Né? Além disso. O Extinct Ori. Passa. A ser. Uma Soul. Igual. A Soul. Dos. Do seu time. Né? Ele herda. Essa Soul. Então. No caso de um Bear. Ele viraria Bear. Também. E portanto. Ele atacaria. Ele lutaria. No primeiro turno. Tá entendendo? Então é assim que funciona. A Extinct. Gostaram? Ainda tem gente. Até hoje. Apesar de ser uma formação já antiga. Que roda a Extinct. E com sucesso. Então. É possível. Você usar a Extinct. mais. Muita gente migrou. Para a mais recente formação. Que é. A New Force Souls. Com o Flame Kyo. Primeiro. Porque o Flame Kyo. É um excelente personagem. Em si. Muito. Muito bom. Dizem que é o capeta. Abraço aí. Horace. Delanor. Galera aí. Do 31. Que falaram que o meu. Kyo é um capeta. Mas enfim. Muito bom personagem em si. E a formação. É um pouco diferente. A gente vai cobrir ela agora. E vocês vão entender. Por que. Que. Houve essa maior. Migração. Também. Pela questão da formação. Não só do personagem ser melhor. Ok. Mas antes da gente ir para ela. Só lembrando. Ficou alguma dúvida. No Extinct. Eu estou tentando ser o mais didático. Mas também o mais rápido possível. Deixa aí nos comentários. No final desse vídeo. Eu vou dar algumas sugestões. De personagens. Para cada uma das formações. Fechou? Então bora para o próximo. Que é a New 4 Souls. Com o Flame Kyo. Além disso. É interessante mencionar. Porque naquela tela não mostra. Porque é um efeito. Que eles não relacionam com a 4 Souls. Relacionam com o fato de. Ter o Kyo no time. Isso é interessante só mencionar. Não é necessariamente. Ligado a New 4 Souls. Ou a Extinct. Mas é interessante dizer. Que por ter o Kyo no seu time. O seu time vai ganhar. Certos atributos. A gente vai ver aqui quais são. É dano e HP. A gente vai mostrar. Mesma coisa. Se você tiver o Extinct Ori no time. E também tem uma possibilidade. De você ter os dois. Então vamos ver. Vamos ver o que que é. Então você entra aqui. Vai aqui no Skill. E você vai dizer aqui. Logo no começo. Que o Kyo. Ele vai dar. Só por ele estar no seu time. Ele vai aumentar o dano. Dos seus personagens de linha de frente. E vai aumentar. A resistência dos personagens da linha de trás. Legal né. Então isso não tem a ver com os 4 Souls. Você pode só ter. Deixar o teu Kyo no time. Mesmo no futuro. Quando tiver. O Mizushi. Ou mesmo que você não tenha formação nenhuma. Esses são efeitos da passiva dele. Que independem. Da 4 Souls. Ou seja. É interessante. Manter o Kyo. Claro. Isso aí agora já é para a galera avançada gente. Muita gente. Vai substituir o Kyo pelo Mizushi. O Mizushi é o substituto. Vamos dizer. Ideal. Não ideal. Mas o Kyo é o cara que normalmente vai sair. Para entrar o Mizushi. Vamos dizer assim. Essa é a substituição mais padrão. A mais esperada. Mas também você pode imaginar. Manter o Kyo no time. E adicionar esses dois efeitos. Para os seus personagens. Tendo o Mizushi lá também. Então isso é mais uma dica para avançados. Mas fica aí. Beleza? Um dia aí para vocês iniciantes também saberem. Só que o Iori também dá atributos. O Iori. Ele vai dar. HP para os personagens da linha de trás. E dano para os personagens da linha da frente. Agora. A questão aqui é só o seguinte. Se você usar o Kyo e o Iori no time. Essas porcentagens vão ser cortadas pela metade. O que é justo. Porque tanto um quanto o outro vão adicionar. Certo? Então se fosse full. Se adicionasse tudo. Todo o dano e todo o HP para os dois. Ia ser muito forte. Então o que eles fizeram é que. Caso você utilize os dois. Essas porcentagens vão ser cortadas pela metade. O que no final das contas vai resultar em uma coisa bem parecida. Como se você estivesse usando um deles. Mais ou menos. É bem a grosso modo. Mas dá para usar. Não é ruim usar o Kyo e o Iori no mesmo time. Eu mesmo usei por muito tempo. Então. Não tem essa. De ah não posso. Mesma coisa com o Mizushi e com o Kyo. Ah não posso. Não. Pode sim. Inclusive tem certo ganho. Mas é difícil substituir. Cada vez mais difícil substituir personagens. Então. Pelo Mizushi. Vir com uma nova Captain Skill. Com uma nova Skill de Capitão. A. Vamos dizer. A passiva do Kyo já é meio tungada. Sabe. Então ele não é. Você não vai estar utilizando o potencial total do personagem. Por isso que ele é uma substituição. E aí eu lembrei. O adjetivo que eu estava pensando. Que é natural. Essa era a palavra que eu estava procurando. É um substituto natural do Kyo. Fechou? Então. Sobre. As formações. É isso. Espero que tenha ficado claro. Caso não tenha. Deixa aí nos comentários. Agora antes de a gente fechar o vídeo. Só dando algumas ideias de personagens. Tanto para Extinct. Quanto para Force Souls. Rapidão aí. Então gente. É muito difícil na verdade. Dar ideia de personagens. Tá. Porque. Por exemplo. Eu tenho uma Force Souls. Uma New Force Souls. Tá. Nós vamos ver na arena. Algumas outras. No server. No server. A 31. Tá. Então. A minha. Por exemplo. Eu uso. O Ralph de Bear. O. Oso de Turtle. Também uso ela de Turtle. Então. Qualquer um dos dois serviria. Ou os dois. Eu uso a Goenico ainda. Já é antiga. Meio ultrapassada. Mas está. Dando um caldo. Vocês viram aí nos vídeos. Da. Das demonstrações do Ralph. Etc. Quanto ela ainda é valiosa. De Snake. E a minha tigre. É. O Xion. Tá. Então. Essa é uma possibilidade. Já o segundo colocado aqui. O Ghost. Ele usa. Turtle. O Oswald. E o Tung Fu. O Zuber. O Magak. Já ultrapassado. Mas tem a questão do debuff. E tal. Tem gente que usa. Xion. E Snake. A Cat Leona. Tá. Então. Completamente diferente. Você vê. A única coisa. Vai repetir. Aí. Obviamente. O Kyo. O Oswald. Que é quebrado. E o Xion. Que é muito. Muito bom. Perto de ser quebrado. Também. O terceiro do ranking. Tem aqui. Três. Turtles. Tem. O Oswald. O Mr. Karate. E a. Atena. Tem o Bear. O Magak. E o Tiger. Já ultrapassado. O. O Mukai. Nesse caso. Como vocês viram. Tá faltando. Um Snake. E aí. Nesse caso. Ainda é uma New For Souls. E o Kyo. Vira Snake. Aí. Vamos ver aqui. O. O quarto. O quarto tem. Olha que legal. Ele tá rodando. Na verdade. Um Extinct. Olha que legal. É um Extinct Bear. Bear. Então. O. O Extinct Iori. Que vai virar Bear. A Leona. Soldier. Que é Bear. Ralph. É Bear. O Magaki. Que é Bear. E aí. Tem um Turtle. Que é a. Atena. E tá usando o Kyo. Olha como eu falei. Dá pra você usar o Kyo. E o Iori. Ao mesmo tempo. E dá inclusive. Fazendo uma. Uma Extinct. Em vez de um. De uma Flame. Uma New For Souls. Legal. Então. Essas são umas possibilidades. Aí. Aí. Esse cara aqui. Tá. Tá girando. Ela. A. Elizabeth Tiger. Tá. O. Outro Tiger aqui. O Xion. O Bear. É o. Ralph. Tá rolando dois Turtles. O Ozo de Atena. E de novo. O Snake. É o Kyo. Pra Four Souls. Legal. Então. De novo. Você pode ver que. Tem uns personagens que se repetem aqui. O Ozo de como sempre. O Xion como sempre. Aí. Nós temos. Atena aparecendo bastante. E. O Ralph. Aparecendo bastante também. Você pega aqui o outro. Aí. É o seguinte. Tiger. Sendo Xion. O Ozo de Atena. Aqui. Esse parzinho. Repetindo outra vez. Como os Turtles. O Magaki. Já ultrapassado. Mas. De novo. Servindo como Bear. O Saiki. Já meia bomba. Servindo. De Snake. E aí. Você tem uma Four Souls. Com o Kyo. Tá. O Ilusionista. Ele rodava. Com o. Dois Tigers. Com o. Com o. Com o API 14 ainda. O Robert. Porque ele pegou. O Rio. Como. Striker. Suporte. E aí. Eles. O Tom Junto. É bem legal. Eles são um dos melhores suportes. Se não. Os melhores API 14 suportes. Do jogo. Se não. Claro. O time female. Vai preferir outro. Não vamos entrar na discussão. Se vocês quiserem uma discussão sobre suportes. Deixa aí nos comentários. Com certeza. O Oswald. Quebrado. Shion de novo. O. Mr. Karate. E o. Coisa. Então. Nesse caso. Também. O Kyo. Vira. Um Snake. Então gente. Eu não vou muito mais pra lá. Vamos mais um. Ah. Que legal. Essa daqui. Você vê como é possível rodar outro tipo de formação. Legal. Que eu fui mais um. Isso aqui é um female. Né. Então. A. Capitã dos females. É a. Atena. Lembra que eu falei que tem outras formações? Tá aí uma. Excelente. É. Fim de vídeo aí pra vocês. Então. Tá aí. Atena. E aí. Só a female. Ela precisa pra rodar perfeito. Precisa de seis females no time. Tá. Não importa quais sou. Legal. Então é isso. Essas são. Esse foi o jeito que eu achei melhor. De mostrar pra vocês. O que que tá rodando no meu server. Quais são as possibilidades. Pra vocês montarem os times. Não é iniciante. Claro. Porque são só API 15 aqui. Né. Mas pensa nisso no futuro. Agora. Pra quem tá começando. Se vocês quiserem. Porque aí nós vamos entrar num. 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 Quais personagens turtle eu escolheria. Quais bear. Se vocês querem esse vídeo. Eu faço. E vai ser focado em. API 14 bear. Ou API 13 bear. Ou turtle. Ou tigre. Etc. Pra ajudar vocês. Eu já fiz mais ou menos. Eu não vou fazer isso agora. De novo. Porque eu já fiz mais ou menos. No. Nos vídeos anteriores. Já dei algumas pinceladas. Se vocês quiserem um vídeo dedicado a isso. Deixa nos comentários. Maravilha. Então é isso. Isso conclui o vídeo. Espero ter explicado bem. Ter dado alguns exemplos. Ter sido o mais rápido didático possível. Se vocês gostaram. Deixa o joinha. Não esquece de se inscrever. Caso não seja inscrito. Um abraço. E até a próxima.